Hoje é sexta-feira, o que que acontece? Com alegria! O que que acontece? Sexta-feira? As meninas perguntaram agora que eu vou sair Sexta-feira as meninas perguntam Alô! A lá, a mulher dele Fala Simone! Não, já é outra É outra? O que meu amor? Se eu recebi hoje? Recebi Ixi, peguei um barão e meio do patrão hoje Não vai sair hoje? Nossa que vai! Você falou o que? Eu sou o mais bonito do mundo? Obrigado! Pergunta pra ela se segunda-feira você é também E segunda-feira esse tratamento vai ser igual? Não quer dar porra, então se danar